Pois é, nas últimas duas semanas você acompanhou aqui na TV Canção Nova a cobertura da Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco em Cracóvia, na Polônia. Hoje a coordenação da JMJ apresentou um balanço do evento. Os números impressionam. De acordo com o comitê, um organizador local, dois milhões e meio de peregrinos participaram da missa de encerramento da jornada. No sábado, a vigília no Campus Misericórdia contou com um milhão e seiscentos mil jovens. Na sexta-feira, a Via Sacra reuniu oitocentos mil participantes. O comitê informou ainda que duzentas mil pessoas participaram da missa de abertura na terça-feira. Uma curiosidade foi a quantidade de comida, cem toneladas distribuídas durante o evento. Nos dias da JMJ, o índice de criminalidade diminuiu em dez vezes.